Esse plof plof me deixa maluca, fechar meu cabelo, me chama de power DJ Freitas, que maquinho, gostosinho Diretamente nas Ileis dada da Rálga Eita É um vídeo que é guardeira, que eu já sou Sua safada, joga na cara, me provoca dando lucidada Plosite, 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 plosite Esse Ploff Closing me deixa maluca Puxar meu cabelo me chama de puta Ploff Closing, Ploff Closing, Ploff Closing, Plo É Ploff Closing, safada, safada É Plof Closing na danada, danada Jj Fraidas, que magrinho gostosinho, hein? ALÔ Junho da Miga, agora eu dou tudo no talo Alô, céu da cato preto, é nóis parceiro, volta pra estralar aí Esse ploff me deixa maluca, puxar meu cabelo, me chama de puta É ploff e ploff na safada, safada, safada É ploff e ploff na danada, danada, danada Esse plus, 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 plus Esse plus, plus, plus me deixa maluca, puxar meu cabelo, me chama de puta DJ Freitas, que magrinho gostosinho Diretamente na cidade das análises É o Vitor, quebra-pira Tô lá, chato, pequeno